Você se lembra, quando o PT chegou ao governo com a eleição do Lula, a vida dos brasileiros mudou para melhor. Por que será então que o PT é tão perseguido? O PT nasceu para mudar o Brasil e mudou. Em nosso governo, pela primeira vez, o país cresceu, reduzindo a desigualdade e criando oportunidades para todos. Com crescimento econômico e muita participação popular nas decisões. É certo que ainda ficou muito por fazer, mas não é por isso que nos atacam. É por tudo que o PT fez de bom para o país. O Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, o ProUni, o Fies e mais de 22 milhões de empregos criados em 12 anos. É porque tiramos o Brasil do mapa da fome e conquistamos o respeito do mundo. Os poderosos que sempre governaram o país não se conformam com essa realidade. Mas esse é o legado do PT. Um país melhor e mais justo que está na memória e no coração do povo brasileiro. Um país melhor e mais justo que está na memória e no coração do povo brasileiro.